Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar então com a Lilia. Ela é enfermeira especialista em saúde da família, então tem várias perguntas para ela a respeito de vacinas. Então, é com ela a partir de agora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Que morena bonita, obrigada. Que morena. Você canta? Canto. Sério, você faz parte de algum grupo ou não? Sim, eu faço parte do quarteto Eclésia da Igreja Adventista do sétimo dia. Ai, que bacana. Somos uma família, meu pai, meu irmão e meu primo e eu. Ah, por favor, mande um vídeo para mim, tá? Porque eu gosto de falar nisso. Quero mandar um abraço aí para o pastor Márcio, lá da Igreja Adventista, que sempre nós estamos em contato. Estou esperando o pastor Márcio, pastor e professor Márcio aí. Então, nós vamos trazer as crianças para a nossa cozinha, né? Então, o Colégio Adventista é o primeiro. Bom, vamos lá. Quais as campanhas que o Ministério da Saúde está promovendo agora, no momento? No momento, o Ministério da Saúde está ofertando vacinas para a influência e também para o sarampo. Essas duas, então. Então, teve o dia D, né? Sim, nós fizemos no sábado agora, dia 30. É, no sábado eu apliquei a minha, né? Já foi cedinho. Essa campanha, o dia D, foi só aquele dia ou ela vai se arrastar? Na verdade, a campanha iniciou-se em abril. No começo de abril. Só que aí não era para todas as pessoas. Não todas as pessoas, né? Iniciou-se assim. Influenza para maiores de 60 anos e profissionais de saúde. E o sarampo, o Morama, iniciou para as crianças também. De seis meses a quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Então, em abril era a primeira etapa ali de influenza. O sarampo abriu já, como nós tínhamos vacinas para ofertar, nós abrimos para todo o público. Que são as crianças e os profissionais de saúde. E no dia 30, as outras categorias também receberam essas vacinas. Iniciaram, né? E nós vamos dar continuidade até o dia 3 de junho. Até 3 de junho. Geralmente... Meio 6. É, geralmente estende, tá? Geralmente, é. Até finalizar as vacinas, estende até o fim do ano. Nós estávamos ofertando a vacina influenza do ano passado até fevereiro, mais ou menos. Agora, quando se estende assim, né? Fica mais meses do planejado. É porque as pessoas não procuram? Sim. Gente, eu conversei com a Sandra a respeito disso. Mas é triste só de ouvir. As pessoas têm tanta sede de ficar imunizadas de doenças e deixam passar. Porque o Estado manda para nós mediante a quantidade de pessoas. Eles têm essa relação, né? A quantidade de pessoas de cada categoria, das faixas etárias. Então, se está sobrando vacina, é porque as pessoas não procuraram. Agora, será que talvez não é feita a campanha necessária, mas bem divulgado mesmo? Será que pode ser isso também? Olha, a gente... Nós fazemos o possível, né? O setor de comunicação social trabalha em conjunto conosco. É divulgado. Eu não sei se, de repente, as pessoas não buscam a informação, né? Pode ser também. Pode. Mas a prefeitura divulga. Agora, qual a faixa etária das vacinas ofertadas para esta campanha? Tá. Né? Porque vocês têm que saber de tudo, gente. E se depender de nós, daqui pra frente, Lílio, nós estaremos divulgando essas campanhas. Pra vocês ficarem bem cientes e procurarem os postos. Perfeito. Né? Sim. Isso. Tem que fazer isso, né? Para o sarampo, no momento, é pra crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, menores de 5 anos. A gente não fala menores de 5 porque, às vezes, os pais gravam 5. O filho tem 5 anos e aí vai fazer. Não. É 4 anos, 11 meses e 29 dias. E profissionais de saúde. Isso é do sarampo. Eu acho interessante isso, 4 meses, 29 dias e vai, vai, vai. E a influenza, atualmente, tem bastante categorias. Nós temos os idosos acima de 60 anos. Temos os profissionais de saúde. Talvez eu até esqueça aqui, tá? Mas a prefeitura está divulgando, colocou todas as categorias. As pessoas podem procurar aí em Facebook, Instagram, no site da prefeitura. Se eu esquecer de alguma aqui, porque é bastante. Caminhoneiros, professores. Não precisa ter de 60 anos daí. Não, não precisa. Não precisa. Para a população, em geral, é acima de 60. Aí, essas categorias que eu estou dizendo, não importa a idade. Tem que ter mais de 6 meses de vida. Ok? Então, a influenza é a partir de 6 meses. E aí, agora, essas categorias. Para as crianças, é de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Porém, as crianças que têm alguma comorbidade, que têm algum tipo de deficiência permanente, também vão entrar na vacinação. E as pessoas também, os professores do ensino superior e do ensino fundamental, básico. Os caminhoneiros, os caminhoneiros, os cobradores e motoristas de transporte coletivo. Também. Sim. Forças de salvamento, de segurança. Os funcionários do sistema prisional e também a população privada de liberdade. Tanto os adolescentes, quanto os adultos. São várias as categorias. Povos indígenas, que eu já falei aqui. Que eu estou me recordando agora, são esses. Mas, assim. Ah, gestantes. Puérperas, também. Ah. Sim. Então, aí, o mais interessante é entrar no site da Prefeitura para eleitar. Sim, claro. Depois, no final, você deixa. Lembrando vocês que, das reações. Muitas pessoas falam assim, ah, eu não vou porque dá reação com essas vacinas. A vacina, essa vacina que temos aí agora para H1N1, né? Que eu apliquei, eu tenho mais de 60 anos, então eu apliquei. As pessoas ficam muito preocupadas com a reação e, às vezes, deixam de aplicar a vacina. Sim. Mas, toda vacina pode dar uma reação. O que é esperado? Como também não. Sim. Pode, né? Pode ou não pode. Tem pessoas que não têm nenhuma reação. Tem outras pessoas que ficam se sentindo como se estivesse com gripe, uma coriza, um mal-estar, uma febre. Mas, são reações leves. Algumas pessoas ficam com dor no local da aplicação. Isso já é esperado. E é tão esperado que o Ministério da Saúde não pede para nós, profissionais de saúde, estar notificando essa reação. Exatamente. É normal. É normal. Sim. Vamos lá. Vamos seguir a regra aqui de todas as perguntas que eu montei. Qual a importância das vacinas? Essas vacinas são importantes porque ela evita a doença e as sequelas. Exatamente. Uma doença, inclusive, até a morte. A partir do momento da aplicação, como age o nosso organismo? Acabamos de falar que pode dar reação e não reação. Sim. Essas vacinas vão induzir o nosso corpo a produzir anticorpos para, então, nos proteger para, quando esses agentes invasores entrarem em contato, nós já termos uma proteção. Exatamente. Então, às vezes, esse negócio da vacina está agindo no seu organismo, que pode dar uma reação e que também, talvez, não. As vacinas são seguras? São seguras. São seguras. Foram elas que diminuíram as doenças, que erradicaram outras, né? Inclusive, a varíola hoje é a única doença que está erradicada, de verdade. Nós temos chance de outras doenças voltarem, porque a cobertura vacinal, ela não está da forma como deveria. Por quê? Falta de informação, né? A internet é muito boa, mas também tudo é falado. Então, tudo que é falado, muita gente acredita e muitos deixam de vacinar os seus filhos por conta disso. Por exemplo, o HPV. A vacina do HPV está no calendário para meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14. E nós temos pais que ainda não levam seus filhos para fazer a vacina. E ela previne o câncer do colo do útero. Então, quer dizer que as vacinas, elas... Elas são seguras. Elas são seguras, né? São vários ensaios, vários testes. A partir do momento que ela é comercializada, ela continua sendo avaliada. Por quê? Quando a gente tem uma reação adversa, quando é um evento adversa... Uma reação adversa, gente, é um efeito colateral da vacina, né? Alguma coisa que você se sente mal depois da vacina. As vacinas que causam algum efeito colateral, né? Tudo que foge do normal, a gente notifica. Tudo que precisa de um atendimento médico, na verdade, é notificado, é enviado para o Ministério da Saúde fotos. E o que aconteceu, assim, detalhado, para que o lote da vacina, para que o Ministério da Saúde... Porque você teve uma reação adversa de certo lote. Eu também tive. Aí, lá em Curitiba, outra pessoa teve. Em São Paulo, outra pessoa teve. Então, o Ministério da Saúde vai reunir essas informações para poder estar pesquisando e estudando o que está acontecendo. Então, é muito seguro. Com certeza, sim. Quais doenças podem ser evitadas com as vacinas? Muitas, já falamos, tá? Mesmo mantendo uma boa higiene, saneamento e água potável, ainda é necessário a vacinação ou não? Eu tenho todos os meus cuidados. Eu tomo vitaminas, proteínas para ficar imune. Eu estou bem cuidadinha, bem tratada. Ainda eu preciso da vacina? Precisa. Porque essas doenças infecciosas, muitas são transmitidas via respiratória, né? Então, por mais que você esteja bem, esteja com uma imunidade em dia, você vai pegar alguma doença através de contato de mãos, né? Pegar uma maçaneta. Você não pegou na mão da outra pessoa, mas pegou ali na maçaneta, você pode ter transmitido. Pegou na mão de uma pessoa e alguma doença que é transmitida via fecal, por exemplo. Ela foi ao banheiro, não lavou as mãos corretamente, você pode pegar. Então, mesmo tendo saneamento, depende muito do outro, da higiene do outro, se o outro está doente ou não. Às vezes a pessoa está assintomática e vai transmitir alguma coisa para você. O Covid, por exemplo, né? A pessoa pode não ter sintomas, a gente sabe disso. Pois é. A vacina do Covid é o porém da situação, né? Porque as pessoas, elas iriam aplicar uma vacina só, daí precisou da segunda. Sim. Daí, passou a segunda, já precisava da terceira. Depois, a da terceira, precisou da quarta vacina. Isso é muito normal. As vacinas de rotina são assim também, né? Será que com as quatro doses, por exemplo, que as pessoas tomaram por Covid, elas ficam totalmente imunizadas? Não tem como eu responder. Porque tudo vai depender, vai depender do organismo da pessoa. Ainda estão sendo... Depende de pessoa para pessoa. Sim, estão fazendo ainda estudos a respeito disso. Se foi necessário um segundo reforço, é porque realmente foi necessário. A pessoa precisou daquela dose de reforço novamente, né? E isso é muito comum. Eu escuto pessoas falarem, ah, se fosse bom mesmo, eu não estava aí dando a quarta dose. Mas olha o calendário de vacinação das crianças. A gente ouve muita piadinha. Não é verdade? Virou marmita. Então... E assim por diante. É comum. A gente ouve muito, mas não podemos duvidar aí da medicina, né? Também. É o que... A gente se agarra a isso. Temos que acreditar. Vamos acreditar em quê? Vamos continuar aqui nosso bate-papo então com a Lilia. E vamos saber dela qual é a vacina aplicada no bebezinho quando ele nasce. Já no hospital ele já começa a sofrer. Eu falo. A Lilia já começa a sentir a dorzinha da vacina, né? E também se dá reação, se dá feridinha. Como que fica? Porque tem bebês assim, eu acho que eles ficam bem chorão, né? Depois da vacina. Eu acho. É comum. É comum? É comum. É normal então? É normal. Nas primeiras 24 horas de vida eles tomam a vacina da hepatite B ainda no hospital. E por que essa vacina tem que ser aplicada? A hora que nasce? É a proteção... Logo na hora que nasce? Sim. É a proteção contra a hepatite B. É a primeira vacina. E depois, quando ele vai pra casa, poderia também ser feita ali dentro das 24 horas, mas ele tem aí um período maior pra estar sendo feita até a 30 dias a BCG. Você restabelecer da primeira? Isso. Aí a mamãe vai pra casa, né? E aí ela vai no posto de saúde. Aqui em Morama nós temos dois postos que fazem a vacina, que é o Central e o Lisboa. E aí o bebê faz essa vacina, forma assim, pode... faz uma feridinha, porque é aquela no braço, aquela que a gente tem a marquinha, que protege contra a tuberculose. Então é esperado que faça mesmo aquela marquinha. E é isso que eu... tem que fazer a feridinha? Sinal que deu certo. Sinal que deu certo. Que o resultado é a feridinha. Sofrem mais, né? Mas a maioria não. Não, porque tem crianças que choram quase a noite toda, e dor no bracinho, a mãe tem que cuidar com o bracinho, pra não apertar, tudo, né? Tem criança que sofre mais, tem criança que é mais resistente. Dos dois meses, dos quatro, dos seis meses também é terrível, porque são várias vacinas, né? São quatro vacinas. Verdade. Tem pais que não querem levar as crianças no posto pra aplicar essa vacina. Tem particular também? Todas as vacinas que nós estamos falando aqui, tem também no particular? Olha, eu creio que depende muito do laboratório. Eu sei que tem, nós temos aqui na cidade, alguns laboratórios que não tem todas, tem só aquelas que não tem no SUS, porque nós também temos algumas vacinas especiais que nós não temos no SUS, não é afetado pra todas as pessoas, né? Ah, entendi. Mas a pessoa tem o direito. Por exemplo, ela faz um transplante de medula óssea. Então, o médico vai solicitar, ela vai ser avaliada e aí essa vacina vai ser ofertada pra ela. Por exemplo, a vacina, uma vacina pra pneumonia, a pneumonia 23, ela não tá no calendário. Ela não tá no calendário. Mas se o médico solicitar e passar pro médico regulador e aí for aceito, essa pessoa vai fazer. Mas qualquer pessoa hoje, se tiver uma indicação, se o médico particular, mesmo que não seja do SUS, indicar, ela quiser um laboratório, ela vai fazer. Então, os laboratórios têm vacinas, sim. E também tem as vacinas de rotina. Muitas causam menos reações adversas. Os pais relatam que, no particular, o filho sofre menos. Mas por quê? Será? Porque ela tem um pouco diferente. São as mesmas vacinas. Mas ela é um pouco diferente. Tipo, é a mesma composição. Sim, sim. Às vezes até a forma de aplicar, sei lá, né? Tem tudo isso também. A imunidade proporcionada pelas vacinas é melhor do que a oferecida pelas infecções naturais? É similar. É similar. É igual. Por que é que é melhor a vacina? Porque você não vai ficar doente. E aí não vai ter o risco de sequelas e até a morte. Mas é similar, sim. Então, está aí pra vocês. Preciso me vacinar contra doenças que não circulam em meu país. Nós estamos vivendo um momento crítico mundial. Sim, está aparecendo coisas novas de vez em quando. E também porque os países estão recebendo bastante refugiados. Então, assim, o Brasil já não está grande coisa porque a gente sabe que a cobertura vacinal já não está muito legal. Tem muitos pais que não levam os filhos. Só que isso não consegue também a declaração para a escola. Vai ser encaminhado para o conselho tutelar. Caso não tenha o direito da criança receber as vacinas do calendário nacional. Mas os outros países, como é que está? Não sei. De repente a gente recebe algum refugiado e aí essa pessoa não vem vacinada. Então, ela pode trazer alguma doença. Não estou dizendo assim, vamos ter uma xenofobia com pessoas de outros países. Mas o mundo todo está nessa situação. A gente não sabe como estão os outros países. Você vai passear, vai para outro país. Não é verdade? Não é só receber pessoas. Nós também podemos sair daqui. Então, tem sim que fazer todas as vacinas. Como eu falei, a varíola é a única que está erradicada. Que a gente pode dizer com certeza. Está erradicada até o momento. Mas nós tivemos sarampo, tivemos difteria, tivemos coqueluche, tivemos rubeula. O risco aí da polio também, né? Existe o risco. Ela não está erradicada. Olha, não é considerado. Existe um risco pela cobertura vacinal que não está o suficiente. Então, nós devemos fazer. Deve-se fazer. Deve-se fazer. Deve procurar o posto. Deve procurar o posto. E também, idades, né? Por exemplo, eu tenho mais de 60 anos. Que vacinas que eu posso aplicar? Eu ouvi esses dias até uma pessoa falou assim, Tamis, qual a tua idade? Daí eu falei, você pode aplicar uma vacina muito especial para o pulmão, para fortalecer o pulmão. Essa pneumo 23 que eu falei. Essa pneumo 23. Se o médico achar que você deve fazer a pneumo 23, pode ser o médico particular, pode ser o médico do SUS. Você pode levar essa receita no posto de saúde e entregar. Como que vai ser feito? Vai ser encaminhado para um médico regulador, para ele estar avaliando se enquadra dentro das indicações. E se enquadrar, você vai fazer essa vacina. Por exemplo, a pneumo 23 que você está falando, né? Talvez essa pessoa tenha falado sobre essa. Não é verdade. Agora, simplesmente eu estou com vontade de aplicar? Procuro o meu médico, ele vai pedir para me aplicar essa vacina. Ou eu tenho que estar com problemas respiratórios para fazer essa vacina? Ou não temos que esperar a coisa acontecer para depois aplicar a vacina? O que não está dentro do calendário, por exemplo, a vacina pneumo 23, ela não está dentro do calendário. Não está dentro do calendário. Não. Em algumas situações, junto com as vacinas influenza, a gente recebe, o estado pergunta para o município. Quantos acamados vocês têm? Aí vai ofertar para os acamados. A minha mãe é asmática e tomou. Entendeu? Então, é por isso, né? Sim. Fortalece. Sim, isso mesmo. Então, fica aí, gente. Essa dica para vocês é bastante importante. Quais são as vacinas que dão febre? Febre alta mesmo? Que muitas pessoas falam. Como nós falamos, tem pessoas que sentem, tem pessoas que não sentem, né? É difícil da gente generalizar. Nas crianças é mais comum as vacinas de 2, 4 e 6 meses, né? Da febre. Sim, apenta, por exemplo, DTP. Mas nos adultos não tem como eu falar, porque vai depender de cada pessoa, de cada organismo. Tem pessoas que fazem a vacina influenza e elas ficam com febre. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha vacina Covid, que foi da AstraZeneca, eu achei que eu estava com Covid. Eu fiz exame, inclusive. Uma amiga minha falou assim, eu apliquei a vacina, para mim eu estava com Covid. Eu achei que eu estava com Covid, fiz a vacina, falei pronto, agora eu fiz a vacina com Covid. Mas não, eu tive uma reação, eu tive febre, eu tive coriza, eu fiquei de cama. Ficou de castigo em casa? Fiquei. Eu fiquei, eu achei que eu estava com Covid. Aí fiz o exame e vi que não era, só a vacina mesmo. Bom, as pessoas, nós temos o calendário vacinal para todas as idades. É isso? Sim. Então, eu até me comprometo com você, quando você tiver... Quantas vacinas anuais? Todo mês teve vacina para alguma coisa? Não, a gente costuma fazer... Tem as campanhas. É, as campanhas. Os dias D. Vacinas de rotina sempre vai ter. Às vezes com uma maior oferta ou menor, porque a gente depende muito da quantidade que a gente recebe. Tá? Então, se a gente recebe a quantidade adequada, a gente consegue ofertar para a população de forma rotineira, normal. Agora, se a gente recebe uma quantidade menor, a gente precisa racionar um pouco entre as unidades básicas de saúde. Verdade. Sim, mas nós não estamos em falta com nenhuma vacina no momento. Então, todas do calendário a gente tem. Vamos imaginar que aconteceu o dia D. Vacinação. Você estava esperando lá um X de pessoas. Não vieram. E daí, a vacina. Sobrou muita vacina. Essas vacinas ficarão ali... Vai dar o tempo de vencer? Ou vocês levam para alguma entidade, algum hospital, para que essa vacina seja aplicada nos pacientes ou coisa assim? Não. As vacinas do SUS, elas não vão... Não pode. Não vão para outro local. A não ser assim, a hepatite B que vão para os hospitais, para que eles possam estar ofertando nos recém-nascidos. Tanto de particulares quanto o público. As vacinas do SUS, como as vacinas dos particulares também, ela tem o prazo de validade. Isso. Como tudo, né? Sim. Ela é armazenada dentro da temperatura correta, que é de 2 a 8 graus Celsius. Isso é muito bem controlado, registrado, com documentação. Nós temos refrigeradores para isso, né? A unidade de saúde que não tem o refrigerador, ela tem uma outra unidade de guarda. Vai ser obrigatório. Sim. Sim, sim. Enfim, se tiver dentro de 2 a 8 graus Celsius e for uma vacina, aí depende também. Tem dose única que você faz e acabou, você joga o frasco fora. Tem vacinas que duram 6 horas após o momento de você abrir o frasco. Então, você inicia o dia. Tem 10 doses lá dentro. Mas você fez 5, as outras 5 você vai desprezar no final. Porque são só 6 horas. Você não pode deixar para o outro dia. Tem vacinas que são 7 dias, como por exemplo, da influenza. Então, se eu abrir segunda-feira, eu vou conseguir usar durante toda a semana. Aí, já no oitavo dia, eu tenho que desprezar. Não posso doar para ninguém. Então, a gente não doa para ninguém. Fica na unidade básica, se ela puder ser utilizada. E se ela não puder, ela é desprezada. Só que a gente faz busca ativa. É o mínimo que a gente deixa acontecer. Sim, é verdade. O Lar Santa Faustina, por exemplo, tem vários internos, né? Vários vovozinhos lá. Como que é feita a vacina? Eles têm que se dirigir até o posto? Ou o posto vai até o lar? Não, é o posto de saúde. A gente tem outras casas, assim, assim como esse lar, né? Exatamente. A gente fala isso porque acho que é o maior, né? É o maior. Mas é uma quantidade maior, né? De pessoas residentes. Sim. E também de funcionários. O posto de saúde daquela área, porque o morama é dividido ali entre as áreas. Igual a escola, né? As crianças estudam na escola da região. Então, o posto de saúde também faz assim. Essas residências, as casas de repouso, o posto de saúde que vai até lá e vai ofertar. Inclusive, o reforço, o segundo reforço, eles foram a população, assim, os primeiros. A prioridade. Eles não precisam ir, e nem os funcionários também. O posto de saúde faz as vacinas lá. Olha só que bacana, né, gente? Ainda bem, né? Não tem como levar eles, né? E no transporte, é tudo perigoso, é delicado. O posto de saúde vai sendo infectado com alguma outra... Assim como vai para os acamados, né? A saúde da família é lindo de ver. Bom, eu sou suspeita, né? Eu sei. Eu já recebi, já recebi um doutor aqui que fala sobre a saúde da família. Saúde em família. Que eu acho maravilhoso. Muito bom mesmo. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recadinho para o pessoal de casa, tá? Para finalizar aí o nosso bate-papo de antemão, já te agradeço carinhosamente por ter vindo. Um abraço para a Sandra, né? Ela que é Sandra dos Santos Pinheiro, né? Sim. Um abraço para você, que Deus abençoe e obrigado por terem caminhado aí, né, essa pessoa maravilhosa para falar sobre as vacinas. É isso que a gente precisa. É divulgar, é falar o que está acontecendo e que as pessoas fiquem bem cientes que não está faltando vacina nos postos. Tem que procurar, gente. Vamos procurar e não vamos ficar reclamando sem saber primeiro se tem ou não tem. Tá bom? Fique à vontade. Meus queridos, então eu vim aqui conversar sobre vacinas. Dizer para vocês que a unidade básica de saúde, o SUS, ele está disponível a todos. Todas as pessoas têm direito às vacinas do SUS, são vacinas seguras, são vacinas que são feitas muitos testes, que são avaliadas continuamente. Os profissionais de saúde, nós temos um controle muito rígido em relação a essas vacinas. E apenas a gente espera a procura da população. Muitas vezes nós vamos atrás, né, os agentes comunitários, eles conhecem a população, eles sabem quem são as pessoas e eles procuram e chamam, convidam os pais. Eu fico muito triste, inclusive semana passada aconteceu em um posto de saúde aqui da nossa cidade de uma família não aceitava vacinar a sua filha com HPV, que é uma vacina que previne contra o câncer de colo de útero e tem pessoas que morrem com essa doença. E a gente fica triste com isso porque é um direito da criança, é um direito do adolescente. Então, mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção sobre a importância das vacinas, não só a vacina do COVID. Às vezes as pessoas esquecem das outras vacinas, inclusive, tem poucas pessoas procurando de influência, sabia? Por quê? Eu já tomei o COVID. Ah, não, eu já tomei do COVID, tá bom? Não. Todas as vacinas devem ser feitas, inclusive juntas. A vacina do COVID pode ser feita com a vacina da influência, a não serem crianças de 5 a 11 anos de idade. Então, fica aqui o convite. Os postos de saúde estão abertos e esperando a toda a população com muita segurança. Vocês podem confiar que a vacina é segura. Com certeza. É isso aí. Então, nos postos, nós encontramos a vacina para o HPV também. Também. Todos os postos de saúde, só que tem que estar dentro da idade, né? Isso, porque muita gente fala assim, ah, não tem que pagar, tem que pagar 400, 500 reais pela vacina. Eu já ouvi muito falar isso. Tem, tem nos postos de saúde, é só você estar na tua idade e tudo está certo. Que Jesus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Tchau.